Oi e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Saints Row recentemente eu recebi a chave da Season Pass né do jogo e com isso eu pude jogar a DLC que acabou de ser lançada para o Saints Row se você quiser comprar separadamente é possível né você não precisa comprar a Season Pass a DLC tá custando aí 49 reais e 95 centavos né ou seja 50 reais né e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa DLC e é claro agradecer também a Deep Silver ter enviado a chave aí na Season Pass do jogo beleza é bom vamos lá é primeira coisa a DLC ela é uma DLC que é divertido eu gostei assim do tempo que eu joguei ela só que o tempo que eu joguei ela foi 45 minutos é uma DLC muito curta então já fica a pergunta do vídeo né vale a pena jogar jogar essa DLC cara é uma DLC que para mim foi divertida mas o tempo dela foi muito curto então ela vale eu já adianto assim que é vale a pena jogar se você gosta do jogo obviamente e você quer um pouco mais de conteúdo porque além da história uma historinha nova né três missões novas que ela inclui ela ela também adiciona itens cosméticos um veículo novo que é um helicóptero e uma arma nova que é essa daqui você pode atirar um negócio que lançam os inimigos e se você tirar para cima você sai voando entendeu então assim é o problema da DLC em si não é o conteúdo de história dela que é pouco mais até que é divertido né até que é legal as missõezinhas ali e tal só que é o preço que tá sendo cobrado eu não sei dizer se nos Estados Unidos outras regiões assim do mundo o preço da DLC é ok entendeu porque para a gente tá 50 reais reais talvez lá para os Estados Unidos o preço assim disso lá talvez seja 10 dólares né uma DLC de 10 dólares 50 minutos de duração com alguns cosméticos e duas armas uma arma nova e um vínculo novo seja uma coisa ok tipo ah não beleza 10 dólares só não é nada demais ali uma coisinha de boa coisa simples mas para gente 50 reais para esse conteúdo é caro não essa é verdade então eu tô analisando também o nosso contexto aqui né eu sou o Brasil muita gente está assistindo também deve ser do Brasil então no nosso contexto 50 reais para 50 minutos de duração uma arma nova vínculo novo e alguma ou alguns itens cosméticos é caro entendeu entendeu então eu não consigo recomendar essa deve ser com o preço que ela sendo cobrada para a gente aqui do Brasil entendeu para a gente aqui tá caro entendeu é talvez você ah não tudo bem eu agora que eu sei que é só 50 minutos tem essa arma tem um veículo novo isso aqui eu gosto tô quero fazer tudo do jogo só vai compra beleza mas eu acho caro né eu acho assim que tudo sendo cobrado não não tá valendo a pena por esse preço mas uma promoção se fosse assim a porta 20 conta dele ser vale você vai ter uns itens cosméticos ali pá né então beleza mas por 50 não entendeu por 50 fica complicado é eu já tô mostrando aqui bastante gameplay de tiroteio explosão tem uma coisa que depois que eu joguei aqui a dlc reparei que o desempenho do jogo melhorou bastante então tá bem melhor assim de jogar tá rodando bem melhor comparado a a ao seu lançamento né quando o jogo lançou ali de fato né bom então forma deve ser que o tempo que eu joguei dela eu me diverti sabe foi legal os tiroteios a ação que tem que teve aqui há um detalhe importante essa parte da cidade aqui é uma parte da cidade nova mas você não precisa comprar a dlc para fazer parte é para você acessar essa parte aqui que é a sunshine springs tá as missões aderir se passam aqui né mas tem outras atividades aqui né que você que não comprou a dlc você pode jogar né obviamente só não as missões da dlc mas dá para você brincar aqui no local ai detalhe né é você também comprando a dlc você vai ter mais um esconderijo né aqui né você termina a dlc você consegue mais esconderijo para você para ter viagem rápida e decorar seu esconderijo então é é uma dlc que eu não sei se eles soltaram essa dlc mas bem mais curtinha não sem muito conteúdo para dar uma sobrevida ao jogo para olha a gente ó tem mais conteúdo aqui aí a gente nossa criadora de conteúdos e tal faz um vídeo mostra o jogo está rodando e aí para ver o pessoal a nossa nossa lembrei esse show lançou né entendeu tá ligado assim para dar um ó esse jogo existe tá lançou e tal então foi uma dlc mais curtinha não sei se com as outras vão ser o mesmo conteúdo né eu acho assim se fosse 3 horas e 3 horas e 3 horas de dlc show falar bom beleza 50 reais 3 horas de dlc tem cosméticos tem algumas atividades bom beleza mas 50 minutos cara é complicado então eu não sei se houve essa tentativa aí de vamos lançar uma delícia mais curtinha só para o pessoal ver ali o jogo uma área nova entendeu é mostrar que teve melhorias no desempenho tá ligado não sei se foi essa intenção e as próximas dlcs elas vão ser mais robustas né olha que sorte para ser bem pertinho do negócio então é como vocês estão vendo aqui tá rodando super bem agora no series s né eu fiz um vídeo um pouco depois do lançamento eu peguei o jogo é no seu lançamento e viram que tinha vários problemas assim desempenho ele quase nunca segurava 60 fps quem dirá 30 fps então estava sofrido assim o desempenho mas hoje em dia tá tipo pô tá rodando tranquilamente eu vou ver até se eu termino o jogo que eu faltou faltou algumas missões para eu terminar para eu terminar o principal deve estar bem no final do jogo na verdade mas foi aparecendo outras coisas eu acabei deixando para trás né muito por causa do desempenho mesmo do jogo assim tava bem complicado hoje em dia tá tá mais tranquilo né mas assim não tem muito o que falar infelizmente é vai ser um vídeo bem curtinho né eu praticamente gosto bastante assim de fazer vídeo longo mas cara não tem muito falar realmente da dlc ela bem curta tem pouquíssimo conteúdo dela né mas fica recomendação aí para você também dá uma olhada no jogo aí entendeu se você tava na dúvida de pegar ou não acho que ele chegou a ficar em promoção né acho que agora não tá em promoção não né deixa eu até conferir acabei passando aqui mas acho que não tá em promoção mas assim tipo cara é não tá em promoção eu não sei se você é que nem eu que tem um series s e ficou meio assim pegar esse jogo por causa do desempenho agora ele tá melhor entendeu agora o desempenho dele tá bem mais estável bem mais tranquilo assim de jogar o jogo comparado aos outros é de fato mais fraco da franquia né mas eu não achei assim um jogo injogável zoado demais assim sabe dá para ter você se divertir entendeu o que atrapalhou muito o jogo foi o lançamento dele tá com muito problema de desempenho de performance e bugs né o jogo em si ele é mais simples né mas é divertido a parte de combate de da zoeira né dá para se divertir né acho que uma promoção até vai assim sabe até dá para encarar tranquilamente mas acho que é isso gente a dnc uma promoção uma promoção vale a pena então o jogo numa promoção vale a pena e é isso fica a recomendação aí do jogo você quer saber a minha opinião em relação a esse jogo existe uma review no canal né é que eu fiz em relação a ele beleza é próximo do lançamento do lançamento oficial deles é você ver também até as mudanças em relação ao desempenho do jogo que lá dá para ver bem como estava rodando mal né mas é isso infelizmente infelizmente não foi uma lc assim poda para para dar uma sobrevida boa assim para o jogo mas também não é horrível né só é curta mesmo então é isso pessoal espero que tenham gostado desse vídeo aqui se você gostou deixe seu like compartilha com seus amigos se inscreva aqui no canal se você quiser sou Guilherme Garcia até o próximo vídeo tchau